Nos quadro conjuntos de LEGO Speed Champions lançados até o momento em 2024, o Ford Mustang Dark Horse é provavelmente aquele que tem tido menos destaque e que não chama tanta atenção. Não é tecnicamente um carro corrido, o que não é propriamente mau, já que por esse motivo não vem carregado de stickers. E isso também se reflete na minifigura, com um ar mais casual. Se as pernas não têm impressão, o torso replica um bonito hoodie com a inscrição Mustang Dark Horse à frente e o símbolo do cavalo nas costas. Destaque bem na peça do cabelo, que nesta cor só tinha aparecido em mais dois conjuntos e que sem dúvida dá um ar mais irreverente à condutora. Traz também um capacete cinza, que não sei se é assim de nome pertinente, já que não é um carro de competição. Relativamente ao set, eu te referi que as 36920 Ford Mustang Dark Horse contém 344 peças e um PVP de 26.99€, o que equivale a um preço por peça de quase 8 cêntimos. Nos quatro conjuntos do tema, este é o que apresenta uma raça mais baixa entre este último parâmetro. Tem algumas peças impressas, podiam ser mais, é verdade, mas não têm assim tantos stickers, já que não necessitam de todos aqueles patrocinadores. A construção já é dividida em quatro sacos, sendo que no primeiro começamos com o habitáculo, que na minha opinião até tem a manete de mudanças mais realiza destes setos de 2024. O microfone em Dark Blue fica ali mesmo bem e tem as proporções certas. O tablet apresenta alguns mostradores e gostei do pormenor dos encostos da cabeça e dos assentos. Como é habitual, as laterais apresentam muito snot e não têm portas. Passamos para as traseiras, que é para mim a parte com milhões de pormenores e técnicas de construção do set. A parte destaca a colocação dos isostores, a forma como algumas peças foram encaixadas com o Technic Pins e as inclinações dadas a alguns elementos. A presença de duas tiles iguais 1x6 com elementos impressos permitem replicar o efeito refletindo as luzes traseiras que se vê no modelo original. Destaque também o spoiler e a curvatura lateral da carroçaria. Passando para a frente, com o saco número 3, concluímos a traseira com a colocação do ouvido posterior, que fica perfeito. E destaca algumas peças impressas no spoiler dianteiro. Confesso que adorei a colocação dos farolins e a utilização de barras interiores para prender o capô, que se conclui no saco número 4. Apesar de adorar a técnica, não gosto muito de o ver no modelo, já que preferia algo mais polido. As linhas dos bricks são muito visíveis e o modelo original é composto de curvaturas impares. O set é concluído com a colocação do vidro, tejadilho e rodas, onde podemos escolher dois tipos de tampas para as mesmas. Em jeito de conclusão, o set surpreende-me pela positiva. Como disse anteriormente, dos 4 é o que chama menos a atenção, mas em termos de técnicas de construção, para mim até é dos melhores. Não é a primeira vez que a linha presença um Ford Mustang, já que em 6 White tivemos em 2016 o 75871 Ford Mustang GT e em 2018 o 75884 1968 Ford Mustang Fastback. Agora em 8 White o detalhe é bem maior, o repertório de peças novas que surgiram permite replicar cada vez melhor as curvaturas e detalhes de cada modelo, mas mesmo assim, sinto que este Mustang Dark Horse ainda não está bem perfeito, principalmente na frente. No entanto, para quem gosta do tema e de experiências de construção enriquecedoras, não se vão arrepender em comprar este set. E por aí, qual é a vossa opinião sobre este set? Vão comprar? Obrigado a Leag Island por aí vir do conjunto de review. As opiniões sobre o mesmo são da minha responsabilidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se assim, comentem, partilhem e podem também subscrever o canal para não perder o conteúdo. Nos próximos dias, mais alguns vídeos para as novidades de Março. E fica apenas a falta de falar sobre o conjunto maior deste ano. E não se esqueçam, brinquem bem.